Conheça o tardígrado, também chamado de urso d'água. Seu corpo varia de 0,05 mm a 1,25 mm. Vivem entre os musgos e líquens. Não existe sistema circulatório e nem aparelho respiratório. As trocas gasosas são realizadas de forma aleatória em qualquer parte do corpo. A grande maioria se alimenta sugando o conteúdo celular de bactérias ou de algas. São encontrados em todo o planeta, desde o fundo oceânico ao alto do Himalaia. Suportam temperaturas próximas ao zero absoluto e também temperaturas altíssimas de quase 200 graus Celsius. São longevos, podem viver até os 120 anos de idade, o que é um recorde para um animal tão pequeno. Como se não bastasse possuírem fantástico poder reparador, os tardígrados simplesmente desligam seu metabolismo quando existem condições adversas, como extrema seca, por exemplo. Possuem também a inacreditável capacidade de reparar o seu DNA de danos causados por radiação. Aguentam a pressão de 75 mil atmosferas, o que equivale a dezenas de vezes a pressão enfrentada pelos animais dos locais mais profundos do oceano. Em setembro de 2007, a Agência Espacial Europeia enviou tardígrados ao espaço. Os bichinhos não só sobreviveram aos raios cósmicos, radiação ultravioleta e falta de oxigênio, mas ainda foram capazes de se reproduzirem num ambiente tão inóspito. Essa resistência a um ambiente tão extremo como o vácuo do espaço, sem oxigênio e sendo bombardeado com altas doses de radiação cósmica, é um mistério ainda sem explicação. Os tardígrados são completamente diferentes de qualquer outro organismo vivo do nosso planeta.